E aí, manos, de boa é o seguinte, rapaziada? Tamo aqui no anime hoje de Tarot Difference E bom, meus amigos, estamos aqui hoje pra podermos conferir um dos últimos personagens dessa última update, tá ligado, cara? Que no caso, rapaziada, é ninguém menos e ninguém mais que o nosso querido Yukin aqui de Noragame, tá ligado, mano? Inclusive o nome dele aqui no índio, por algum motivo, tá sequi, tá ligado, cara? Mas enfim, pra resumir, tamo aqui hoje pra poder deixar esse personagemzinho e ver se ele tá bom ou não, tá ligado, mano? Então, bom, antes de tudo, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar aquela moral e agora sim, bora que bora, tá ligado? Primeiramente, rapaziada, a gente consegue esse personagemzinho aqui através do banner e ele é aqui a única unidade de banner que é basicamente SR, né? Na verdade, a única unidade de banner não, mano. A única unidade dessa update aqui que veio SR, tá ligado, mano? O resto é tudo o R aqui, secreto e LR, tá ligado, mano? Já ele, rapaziada, é SR. E, mano, se vocês estão pensando que ele tem evolução, cara, vocês estão enganados porque não... Ele não tem aqui uma evolução, infelizmente, tá ligado, cara? Ele devia ter, né, mano? Porquanto que ele, tipo, foi o único SR a ser adicionado nesse update, cara. Ele devia ter uma evoluçãozinha ainda, mano, mas... Enfim, né? Aparentemente não tem. Então, beleza. Vamos dar um cliquezinho aqui nele pra ver o que é que a gente tem aqui, cara. A gente tem aqui um bagulhetezinho de stun interessante. Ele começa aqui como o Rio já, tá ligado? Não buffa nada, complicado isso daqui, mas ele tá aqui com as categorias até que daorinho. O bagulhete de escalado dele tá normal, tá level máximo já. Atacando a cada 1.5 segundos aqui, né, mano? É, certos dias tá até bacana, só que, mano... SR sem evolução é complicado, cara. A gente pode esperar que esse daqui seja, sei lá, o pior personagem aqui desse update, tá ligado, mano? Tipo, ele vai ser muito fraco, mano. Ele vai ser muito, muito fraco, tá ligado? Mas, beleza, né? Enfim, vamos durar aqui na áreazinha de treino pra gente poder testar esse carinha daqui, rapaziada. Bom, rapaziada, estamos aqui na áreazinha de treino já, tá ligado? E, obviamente, estamos aqui com o nosso querido Yukini em mãos. Inclusive, pra poder colocar ele, a gente gasta aqui só 600 e ele é adoramento aqui azul, tá ligado? Então, beleza. Como vocês estão vendo aqui, mano, ele é aero logo de início. Entretanto, ele não tem um bagulhete de stun, né? Então, beleza, ele tá começando aqui também com 800 ID, mas ele tá ficando a cada 1.5 segundos com 70 de range, cara, mano. Muito, muito, muito fraquinho, tá ligado? Eu não recomendaria esse personagem, rapaziada, nem pra iniciantes falar pra vocês, tá ligado? Talvez, talvez, se na parte 2 ele receber aí uma evolução, cara, aí a gente pode pensar, tá ligado? Mas, beleza, né? Enfim, clicando aqui nele a gente pode ver que é uma galerzinha nele, infelizmente não tá 3D, né? Uma galerzinha aqui, 2D padrão, entretanto, o cabelo dele tá da hora. E o rosto também, só que o resto, o resto, só tá o resto mesmo, tá ligado? Mano, tá complicado, né? Mas, enfim, rapaziada, vamos vir aqui, mano, e vamos tacar ele em seu primeiro. E segunda, opa, no segundo upgrade ele já mudou o ataque. Interessante, ele vai ganhar aqui o barrier, tá ligado? Vai virar circle, né? No caso, ele começa como circle e vai manter aqui, aparentemente, né? Então, ok, parece que é um personarizinho feito totalmente pra iniciantes, tá ligado, mano? Mano, ele parece ser muito um personarizinho feito pra iniciantes, tá ligado? Ou melhor, um personarizinho feito há, sei lá, meses atrás, tá ligado? Porque, mano, o cara não tem evolução, tá ligado? A gente dá o primeiro upgrade, no segundo já muda o ataque, não tem nem damage. Vou falar pra vocês que, cara, esse personagem aqui tava pronto há uns 6 meses, mais ou menos, e os caras resolveram tacar agora. Porque não é possível, tá ligado? Mas, beleza, né, mano? Enfim, vamos uma olhadinha aqui pra ver qual é que é os ataques desse carinha daqui, tá ligado? Ele começa como circle. Como eu já ia falar pra vocês, hein? Dizinho dele tá interessante, porque é tanto, mano? Olha esse damage, cara. Tá complicado aqui, né? Mas, ok, pelo que eu tô vendo aqui, o seu primeiro ataque consiste em literalmente dar um corte aqui. Pelo que eu tô entendendo com a mão, mano, parece que é isso, cara. O cara mexe a mão aqui e dá um corte onde estão os NPCs, tá ligado? Eu nunca assisti no Aragama, então eu não faço a menor ideia se é isso mesmo, mas, bom, é o que tá aparecendo aqui, né, mano? Inclusive, como ele ataca rápido, rapaziada, até que ele dá conta aqui dos carinha com tanto tocar de vida, hein, mano? É, na verdade, os caras vão passar ainda, né? Calma. É, os caras ainda passaram, mano. É só um hit, ó. Só um hit e acabou. Não, pera. Dois, beleza. Enfim, vamos tacar aqui o nosso querido Jokini em seu próximo upgrade que ele vai estar ganhando aqui no ataque, que eu já falei pra vocês, né? Então, ok, dá calma. Ele ganhou aqui agora paradinha de stun, tá ok, né? Ele tem mais uma upgrade que provavelmente a damage range vai diminuir esse pé, então, ok, tá calma. E ele chegou aqui já em seu máximo. Cara, 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 em pleno 2024, Anime World, em pleno 2024, cara, os caras me lançam um personagem que só dá 10 mil de dano, atacando a cada 3.5 segundos com 85 de range. Complicado, tá ligado? Complicado. Esse personagem, rapaziada, vou falar pra vocês que é o seguinte, mano. Começou a jogar neste exato momento, vai lá e pega ele, tá ligado? Vai lá e pega ele, que vai dar pra utilizar, tá ligado? Porque ele ataca rapidinho. Só que, mano, fora isso, rapaziada, ele tá horrível, tá ligado, mano? Horrível, horrível. Cara, de longe, o pior personagem do update, infelizmente, tá ligado, cara? Eu queria que ele tivesse pelo menos uma evolução. Se ele tivesse pelo menos uma evolução, ele ficaria mais daorinha. Mas do jeito que tá aqui, mano, é complicado dar uma nota pra ele, hein, cara? Vou falar pra vocês, de 0 a 10, 1, 3, tá ligado? 1, 3, porque quem começa a jogar neste exato momento, pode pegar ele, vai ter um stunzinho aí, né? Vai atacar ele e tal, bem rápido. Entretanto, cara, tem melhores, tá ligado? Tem melhores, né? Mas, beleza, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver qual é que é desse novo ataque, inclusive. Aparentemente, rapaziada, ele tá fazendo, tipo, uma barreira de cortes, pelo que eu tô entendendo aqui. Na verdade, eu não sei se é uma barreira de cortes ou se é, literalmente, aqui, apenas uma barreira, né? Mas, beleza, aparentemente ele tá fazendo uma barreirinha aqui, né? Então, ok, mano. Inclusive, tá com efeito sonoro, hein? Tá com efeito sonoro, mano. Complicado, cara, complicado, mano. Beleza, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui nele com todos os buffs pra ver pra quanto de damage e range aqui que ele vai, tá ligado? Ele vai pra, sei lá, uns 25k, muito provavelmente, mano. Menos que isso, talvez, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui. É, menos que isso, mano. O maluco chegou aqui, rapaziada, em seu último upgrade com todos os buffs, mano. Em 22k de damage, atacando a cada 3.5 segundos com 119k de range, tá ligado, mano? O pior personagem do update, tá ligado? Esse daqui, sem dúvidas, o pior personagem do update, né, mano? Mas é o que temos, né, mano? É o que temos. Eu recomendaria ir só naquele caso que eu falei pra vocês, mano. Começou a jogar agora, agora mesmo? Vai lá, roleta, vai ter um personagemzinho que vai dar pra utilizar em uns 3 stories, tá ligado? Mas, mano, depois disso, acabou, tá ligado? Vai servir mais de nada, né, mano? Mas, enfim, rapaziada, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreveram, bom, deixa o like, se inscreve no canal. E vou ficar aqui, mano, até a próxima, valeu, folos, e foi.